Fala queridos, que bom ter você por aqui, é uma alegria poder dividir a palavra de Deus com você e eu espero de verdade que após ouvir esse sermão o seu coração pegue fogo então por favor, deixe Deus falar com você, um bom sermão Você gostaria de ser mais confiante? Você gostaria de ser mais amoroso, comunicativo, menos ansioso, menos preocupado? Quem gostaria de ser mais feliz? O Espírito Santo é a resposta Zacarias capítulo 4 versículo 6 diz assim Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel Não por força, nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui meu Pai Tu és tão precioso É o Senhor que traz o consolo É o Senhor que traz o abrigo É o Senhor que nos pega no colo em dias que não tem como andar É o Senhor que do nada traz palavras que nos animam E de repente a lágrima para e o sorriso volta É o Senhor que surpreendentemente nos dá chances, chances, chances Novos começos É o Senhor, nós te amamos Espírito Santo Seja bem-vindo aqui Fala, fala conosco Em nome de Jesus Sem a ação do Espírito Santo Nenhum de nós estaria aqui hoje Se não fosse por Ele Você não estaria em pé aqui Você não existiria A igreja não existiria O Espírito Santo É quem aplica a obra de Cristo Nós cremos em Jesus Por causa do Espírito Santo É Ele que torna a letra A Bíblia Um livro Onde nós conseguimos nos deleitar nele E esperar nele É o Espírito Santo que cancela o passado Porque nos faz crer no Evangelho É o Espírito Santo que nos ajuda A vencer todos os problemas Todos E talvez tem gente aqui Que passou por grandes problemas Nesses últimos meses É o Espírito Santo que nos transforma E muda a nossa personalidade Quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito Muda o nosso caráter Muda tudo em nós E eu estive pensando Senhor, como a gente pode ser melhor Como igreja Sabe, como que a gente pode ser melhor Porque Não é possível que Que a igreja não possa crescer mais Que a gente tem que ficar Hoje existe o marketing Hoje existe mídia Hoje existe técnicas de crescimento Mas a igreja nunca dependeu disso A igreja nunca precisou ficar fazendo estudo De métrica Engajamento Na época de Jesus Não tinha Instagram Não tinha Youtube Não tinha Facebook E eu não estou querendo Menosprezar Porque se Jesus estivesse aqui hoje Ele usaria Instagram Usaria Facebook Usaria Youtube Ele usaria O canal de Jesus Seria o mais bombado Da internet As lives de Jesus As lives de Jesus Seria lives poderosas Deu não é? Você assistiria uma live de Jesus No Youtube Oh meu pai Mas Como que a gente consegue Como que a gente consegue ser mais relevante Como que a gente consegue ter tantos problemas Mas dizer assim Nós vamos ter que fazer uma tenda Lá agora no terreno Porque não tem mais Jeito Porque a gente não pode se acomodar No ambiente A gente não pode se acomodar Numa fase O nosso Deus é dono de tudo Ele é o dono de toda a criatividade Ele é o dono de todo o poder Jesus Cristo lotava os desertos Jesus Cristo arrastava pessoas Para os lugares mais inóspitos Não tinha cadeira Não tinha banco Não tinha banheiro Não tinha ar condicionado Não tinha nada Jesus Cristo arrastava E a pergunta era De onde vinha todo esse poder Do próprio Jesus É do Espírito Eu percebo que hoje a igreja Ela tem uma necessidade De conhecer o Espírito Santo Mais profundamente Durante muito tempo A gente buscou o Espírito Santo Para falar em línguas Para ficar rodando Para ficar pulando A gente ficou muito atrelado Aos dons do Espírito Mas o Espírito Santo A sua principal finalidade Não é nos dar dons É mudar a nossa vida Eu queria falar com você Aqui rapidamente De algumas coisas Que a gente esquece Que a gente precisa Do Espírito Santo Quando se fala Do Espírito Santo É língua estranha Língua estranha Levanta a mão Receba Receba Não, não, não Não é só isso não Quando a gente fala Do Espírito Santo É para pregar na praça Eu preciso do Espírito Santo Não, não, não Não é só isso não Eu vou te dar Algumas características Porque talvez você Não mudou ainda E talvez eu não mudei ainda Porque nos falta O Espírito Santo O poder Para mudar a nossa vida Está no Espírito Santo Primeira coisa Que o Espírito Santo faz Que talvez Para muitas pessoas Se tornará algo simples A partir de agora O Espírito Santo É o único Fala comigo Que convence o homem do pecado Você não para de pecar Se não for pelo Espírito Santo Você não larga o pecado Se não for pelo Espírito Santo O que é pecado, pastor? Pecado é tudo O que me afasta de Deus Pecado é a parede Que deixa Deus de um lado E eu do outro Em João capítulo 16 Versículo 7 A Bíblia diz Mas eu lhes afirmo Que é para o bem de vocês Que eu vou Se eu não for O conselheiro não virá para vocês Mas se eu for Eu o enviarei Quando ele vier Convencerá O mundo do Pecado Da justiça E do juízo Do pecado Porque os homens Não creram em mim Olhe para mim Não há arrependimento Sem o Espírito Santo Não há mudança de vida Sem o Espírito Santo Não há mudança Não há lágrima De arrependimento Sem o Espírito Santo Você não larga Pastor, mas eu tenho chorado Por conta do meu pecado Talvez você tenha chorado Por conta da culpa Talvez você tenha chorado Por conta do remorso Mas remorso e culpa Se equilibram E logo você está Num ciclo de pecar de novo Eu peco Satisfaço o meu desejo Depois sinto a culpa Prometo para mim mesmo De forma superficial Que nunca mais vou fazer aquilo E depois de um tempo A minha alma se equilibra As tentações voltam Eu faço de novo Sinto culpa Sinto remorso Choro Prometo para mim mesmo Que nunca mais vou fazer isso De novo Vou lá A alma se equilibra Daqui a pouco eu volto de novo Ser seduzido Desejos Aí eu caio de novo Choro por conta da culpa Por causa do remorso E aí eu fico um tempo ali Equilibrando a minha alma E aí a minha vida não sai dessa Porque a única forma De a gente tomar vergonha na cara E largar o pecado É com o Espírito Santo A gente não consegue Largar o pecado Sem o Espírito Santo A gente não consegue mudar a vida Sem o Espírito Santo A gente não consegue Só o Espírito Santo Dobra a nossa vida Fala comigo Só o Espírito Santo Dobra a nossa vida Sabe o que o Espírito Santo faz também Além de nos Nos convencer do pecado Dois É Ele que nos regenera Nos dá uma vida nova Fala comigo Regenerar Regenerar Em João capítulo 3 Versículo 5 Diz Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água Do Espírito Eu preciso do Espírito Para ser uma pessoa nova Eu preciso do Espírito Para eu olhar para a minha mulher E ela dizer para mim Nossa, você é um marido novo Para o meu marido Olhar para mim E dizer Nossa, você é uma esposa nova Eu preciso do Espírito Santo Se ler tanto Se busca tanto conhecimento hoje Tanto comportamento condicionado É regras É dez passos É quinze passos Na realidade Se nós buscássemos o Espírito Santo É Ele que muda É o que Jesus diz para Nicodemos Em João 3,8 O vento sopra onde quer Você o escuta Mas não pode dizer de onde vem E para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito O Espírito muda O Espírito transforma Ele pega pessoas malucas Frágeis E transforma em pessoas fortes Corajosas Ele regenera Talvez você está dizendo Pastor, eu tenho um passado tão nebuloso Eu tenho coisas tão terríveis Eu tenho manias tão difíceis Eu tenho toque Eu tenho um monte de coisa Eu faço terapia Eu faço psicologia Continue fazendo Não tem problema Mas o que eu quero dizer é Quem muda a sua vida É o Espírito Santo Interesse-se pelo Espírito Santo Porque eu prometo E garanto a você Pela palavra Ele muda a vida De um homem Ele torna um Antes e um depois O Espírito Santo O Espírito Santo Torna você livre Fala comigo Livre Livre de tudo Livre do pecado Livre da dor O Espírito Santo Ele é sobrenatural É por isso que Jesus diz Para Nicodemus Ele é como o vento Quem segura o vento? Quem contém o vento? Quem abraça o vento? Ninguém O vento sopra E você apenas o sente Mas você não o domina Você não o toca E ele diz para Nicodemus O Espírito é como o O vento É uma força que vem Que você não domina Você não controla Ele é livre Esse vento Ele é soberano Não há ninguém que mande nele Ele manda em todos Esse vento Ele é incompreensível Porque um dia Ele vem para cá Outro dia Ele vai para lá Ele não tem forma Ele não tem matemática Não tem como prever Esse vento Ele é sobrenatural E é assim Que vai ser a sua regeneração Se você buscar o Espírito Santo Levanta a sua mão para cá Eu declaro que haverá Uma mudança livre Na sua vida Não é aquela mudança Debaixo de escravidão Pastor Está tão difícil Não, não Você vai mudar em liberdade Ele vai mexer na sua cabeça Em liberdade Ele vai mudar você De forma soberana Sabe o que é soberana? Há um poder Que vem sobre você Acima da compreensão Do teu pai Da tua mãe Do teu irmão Você vai mudar Temperamento muda sim Caráter muda sim Força muda sim Ele vai mudar você De forma incompreensível As pessoas vão parar Para estudar você E elas vão dizer Como é que ele conseguiu Como é que ela conseguiu E fala comigo Sobrenatural Sobrenatural Ele vai regenerar você De forma sobrenatural Não dá para explicar Você vai ser um milagre ambulante A sua vida vai ser Uma pregação ambulante É o Espírito Santo Que santifica Sim Ele convence do pecado Sim Ele regenera Ele santifica Em 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 Diz Mas nós devemos sempre Dar graças a Deus Por vocês Irmãos Amados pelo Senhor Porque desde o princípio Deus os escolheu Para serem Salvos Mediante a obra Santificadora Do Espírito Santo Quem nos transforma É o Espírito Santo Não é a reforma Não é apenas O verniz Não é apenas Os detalhes Mas é uma vida nova É o Espírito Santo E a gente precisa Desesperadamente De uma transformação A gente precisa Paulo diz em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 11 Assim foram alguns De vocês Mas vocês foram Lavados Foram Santificados Foram justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito Do nosso Deus Efésios 1 4 Porque Deus Nos escolheu Nele Antes da criação Do mundo Para sermos Santos Irrepreensíveis Em sua presença Os crentes Estão vivendo Como pessoas Que não conhecem O Espírito A gente espera Muito A novidade De alguém Mas não espera Do Espírito Nas nossas orações O Espírito Santo Não faz parte A gente precisa Se interessar Pelo Espírito A gente precisa Acreditar No Espírito Eu vou te dizer Uma coisa A gente se interessa Por tanta coisa Que não presta Na minha casa A geladeira Nunca andou Eu já cheguei Gente aqui na igreja Pastor ora por mim Porque a geladeira Em casa anda Eu nunca vi Vulto atrás da cortina Demônio atrás da cortina Mas tem gente Que abre a bocona Cheia de dente Para dizer Pastor Onde minha mão Porque eu vi Um demônio Atrás da cortina Ele fala comigo A noite Eu vejo um vulto Na casa Por que que a gente É bom Para ver o que não presta Por que que a gente É bom Para detectar O que não presta Por que que o mal Impressiona Mais que o bom Por que que o diabo Grita mais alto Do que a voz de Deus Por que que a voz De um demônio É mais sensível A mim Do que a voz Do Espírito Se eu disser Para alguém O demônio Está aqui Todo mundo Uff Crê em Deus Pai Ave Maria Agora o Senhor Disser O Espírito Santo Está aqui Ah tá bom Você já sentiu isso? Nossa gente Calma Eu senti que tem Uma pombagira Aqui nessa casa Todo mundo Meu Deus Meu Pai Está amarrado Saia Saia Pessoal Peça atenção O que que foi? O Espírito de Deus Está aqui Ah beleza Não é assim irmão É o Espírito É o Espírito Que muda tudo Se tem capeta Não tem Não me interessa Se a geladeira andar Eu vou acreditar Que ela está falando Em línguas Do que Ela está endemoniada Eu não quero saber Na minha casa A geladeira não anda Na minha casa Não tem demônio Atrás de cortina Na minha casa Tem presença Do Espírito Santo De Deus Tem E se o diabo aparecer Ele é um baita Corajoso Porque ele vai tomar Chumbo grosso Porque eu vou levantar As minhas mãos E falar com aquele Que Jesus disse Eu não vos deixarei órfãos Mas deixarei o meu Espírito Você não anda sozinho Você não dorme sozinho Você não come sozinho Você não trabalha sozinho Você não estuda sozinho Você não cria seus filhos sozinhos Você não vem para a igreja sozinho Você não deita sozinho Ele deixou o Espírito com você E o que é o Espírito? O que é o Espírito? Sabe o que é um demônio? Demônio é uma criatura Demônio é uma criatura Como eu e você Demônio é um anjo caído Um vagabundo Que quis ser como Deus E agora está onde merece E no inferno E ele inveja você Porque ele quer ir Para onde você vai Ele queria ter a oportunidade Que você vai E ele vai morrer de inveja Porque o sangue de Jesus Foi por mim Não foi por ele Ele olha para aquela cruz E sabe Que a forma como Deus me amou Deus nunca o amou Então ele vai trabalhar Mas o que ele é? Ele é uma porcaria Ele é uma criatura Caída E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um vento O Espírito Santo não é um arrepio na nuca O Espírito Santo não é um calafrio O Espírito Santo é o próprio Deus em nós É a própria presença de Deus Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios Capítulo 6, versículo 19 Acaso não sabem Presta atenção nisso Acaso não sabem que o corpo de vocês É o que? É o que? Santuário O que tem no santuário? Deus Acaso o corpo de vocês Não é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são De vocês mesmos Você é templo do Espírito Eu não vou me intimidar Eu não vou parar Eu sou templo E esse templo do Espírito Que tem o Espírito Sabe o que ele faz? Repita comigo Ele é intercessor Romanos 8, 26 Está lá Da mesma forma o Espírito Que habita em mim Por isso que o camarada que está fraco levanta Por isso que a pessoa que está quase para morrer Do nada quer viver Por isso que aquele que está quase querendo tomar chumbinho Está daqui a pouco pregando a palavra na praça Por isso que aquele que está quase Quase se matando Está vivendo Porque esse Espírito que mora em mim Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Porque não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede Intercede Por nós congemidos Inespremíveis E aquele que sonda o coração Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede Pelos santos De acordo com a vontade de Deus Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Ele assiste a sua fraqueza Ele assiste a sua tristeza E essa força Ela não vem do nada Essa força vem do alto Ele está dentro de você Ele não se Ele não te escurraça Porque é fraco Ele não te escurraça Porque não conseguiu ser forte Mas Ele geme por você Ele geme quando você não consegue orar Ele geme diante do Pai Quando você não tem força Ele geme diante do Pai Com gemidos inespremíveis Sabe o que é gemido inespremível? É quando você está tão chocado Que você não consegue nem expressar som Você só consegue ficar Ele geme por você Diz a minha Bíblia Ele geme intensamente Agonicamente Eficazmente Para que você se levante Eu quero que você levante Suas duas mãos E que você aplauda A presença do Espírito Santo Aquele que fortalece você Na fraqueza Aquele que cuida de você No dia mau Aquele que não desiste de você Aquele que traz poder do alto Quando você está fraco Aquele que renova você No dia da agonia Aquele que não desiste de você Bendito seja o Espírito Santo É Ele É Ele que dá vitória Contra o pecado Você vai chutar A cara do capeta E você vai pisar Em cima do pecado Existem tentações À sua volta Existem coisas Tentando te tirar Da presença de Deus Tirar você do foco Existem Sambalat e Jesse Mandando cartas Desça para conversar Existe uma série Uma mesa pronta Para destruir A obra de Deus Mas a minha Bíblia diz Em Gálatas capítulo 5 Versículo 16 Gálatas 5,16 Por isso digo Vivam Não, você tem que ler comigo isso No 3 1, 2, 3 É impossível Uma pessoa que vive No Espírito Satisfazer o desejo da carne Porque o Espírito É como um boxeador Quando você quiser pecar Ele vai para cima De você Você não vai dormir Você vai ter calafrio Não, hoje eu Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou dar Fazer um pecadão Hoje eu vou Hoje eu vou Me lambuzar O Espírito Se você vive no Espírito Se você ora Se você jejua Não quer dizer Que você não vai ter vontade De pecar Mas ele vai para cima Você vai ter dor de estômago Você vai ter dor de cabeça Você vai perder o sono Começa a mão tremer Começa o coração Bater mais forte Você fala Da onde vem essa angústia Porque aquele que vive No Espírito De modo algum Satisfarão as vontades da carne Galatas 5,24 Vamos ler juntos No 3 Galatas 5,24 1 1,2,3 Como é que eu sei Que eu sei Que sou de Jesus Porque eu canto bem Porque eu sou voluntário Porque eu estou na lírio Porque meu feixe Não, não Eu sei que eu sou de Jesus Quando eu peguei Uma cruz maravilhosa Bem madeirona Porque meu Jesus Não está mais lá E eu peguei a minha carne O meu desejo O meu pensamento ruim O meu anseio ruim Está aqui O que é isso? Eu estou crucificando A minha velha vida Eu estou crucificando O meu eu Porque eu pertenço A Cristo E vivo no Espírito Pela força do Espírito Você vence o pecado Pela força do Espírito Você diz não Para o seu passado Pela força do Espírito Você vence Todas as vozes Que te seduzem Que tentam mexer com você Pela força do Espírito Você vence Você vence Pastor, eu não consigo superar Consegue Pastor, eu não consigo É mais forte do que eu Não é mais forte que você É mais forte que você Porque você estudou Na Lírio Você fez o Lírio Play Você foi para encontro com Deus Você foi para vigília Mas você não buscou O Espírito Santo Busque o Espírito Santo Coloque o Espírito Santo Na sua primeira oração Da manhã Irmão Crente que vence Ora no mínimo Três vezes por dia Fala comigo Três vezes por dia É o mínimo Você não come Três vezes por dia Por que você come Por que? Para sobreviver Para ter energia Tem que orar Três vezes por dia Não estou falando Para você ficar Uma hora orando Mas pelo menos Falar com Deus Acordar e dizer Bom dia Espírito Santo O diabo fez Um monte de planos Para mim hoje Satanás Amarrou meu nome Na boca do sapo Meu nome está no cemitério Tem planos Infalíveis Para eu cair hoje Tem coisas para tirar Minha vida do eixo Tem gente que vai falar comigo Só para me tirar do prumo Tem situações que eu vou ver Que vão me desanimar Tem conversas que eu vou ouvir Que vão mexer com o meu coração Tudo para eu sair do eixo Tudo para eu perder a paz Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tu és a fonte de vida abundante Fala comigo Espírito Santo Sabe que se você chamar O Espírito Santo Sabe o que vai acontecer? João capítulo 7 Versículo 37 Chama o Espírito Santo De manhã Chama o Espírito Santo A tarde Chama o Espírito Santo A noite No último No último E mais importante Dia da festa Jesus levantou-se E disse em alta voz Presta atenção Se alguém tem sede Por que você tem sede? Porque gastou energia Por que você tem sede? Porque o sol O sol do dia Está no cucuruco aqui Está forte Por que você tem sede? Porque correu demais Porque lutou demais Porque gastou muita energia Se alguém tem sede Vem a mim e Beba Segura aí 38 Quem crê em mim Como diz a escritura No seu interior Fluirão rios 39 Ele estava se referindo ao Esse rio Que vem de dentro Para fora Que Jesus diz Quem crê em mim Ele é exercido pelo Ele estava se referindo Que mais tarde receberia Qual é o nome desse Espírito? Espírito? Que mais tarde receberiam Os que crescem nele Ou os que nele crescem Até então O Espírito ainda não tinha sido dado Por Jesus ainda não Não fora glorificado Essa água Que vem de dentro Para fora Esse poder Que emana Incompreensível Sobrenatural Tudo para morrer E não morre Tudo para quebrar E não quebra Tudo para desistir E não desiste Tudo para enlouquecer E não enlouquece Tudo para falar Um palavrão E não fala Tudo para pecar E não peca E esse poder Não é que você é bom não É porque você crê em Jesus E porque crê em Jesus O Espírito te toma Vem água Vem água Satanás Drena 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 E fala assim Agora ela secou E quando ele olha Ela está cheia de água de novo Drena 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 Suga 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 E quando ele vai dizer Deixa eu ver o balde vazio dele E o balde está cheio Por quê? Porque é de dentro Para fora De dentro Para fora De dentro Para fora Não tem como drenar tudo Não tem como secar tudo Porque aquele que vive O Espírito Levanta sua mão para cá Há uma fonte Inesgotável De vida Eterna Até o dia do arrebatamento Até o dia que Jesus aparecer Nas nuvens do céu Até o dia que ele fala Vem a igreja minha Haverá uma fonte De segunda a segunda Vinte e quatro horas O diabo tira As pessoas tiram A macumba tira A calúnia tira A perseguição tira A dúvida tira As perdas tiram Os filhos tiram O marido tira A igreja tira O demônio tira Mas dentro O Espírito Põe 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 Jorra 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 É imparável É imbatível É o Espírito Santo Respeita o Espírito Santo É o Espírito Santo Que garante a minha salvação Efésios 1,13 Efésios 1,13 Nele Fala comigo Ele me garante a salvação Efésios 1,13 Nele quando vocês ouviram E creram na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram Carta selada tem destino Tem ou não tem? Quando você ouviu E creu Na palavra da verdade No evangelho Na pregação Quem selou você? Vocês foram selados em Cristo Com o Espírito Da promessa 14 O Espírito da promessa Que é a garantia Da nossa herança Até a redenção Daqueles que pertencem a Deus Para o louvor Da sua glória Sabe por que eu tenho certeza Que Jesus vai voltar? Por causa do Espírito Sabe por que eu vou morar no céu? Por causa do Espírito Sabe por que eu acredito No arrebatamento? Por causa do Espírito Sabe por que eu vou ficar firme? Por causa do Espírito Sem o Espírito Você perde a noção Que Jesus está voltando Sem o Espírito Você banaliza A volta de Jesus Sem o Espírito Você vive uma vida solta Esquecendo que a qualquer momento Ele pode voltar como um ladrão Mas quando você tem o Espírito Você tem temor E você fala A qualquer momento Ele pode voltar Eu vou me encher Eu vou me encher É o Espírito que sela Se você sela alguma coisa Assim como se sela um gado Assim como se coloca um selo Numa carta Assim como coloca um selo Numa correspondência Selo fala de propriedade Inviolabilidade Autenticidade Se você rompe o selo De um produto Ele perde a garantia Se você arranca a etiqueta De uma camisa Você não pode trocar Porque significa Que ela foi Usada Não é nova Satanás vai fazer De tudo Para tirar o selo Da marca do Espírito Em você Mas você Hoje é selado Pelo Espírito E eu encerro Dizendo Que é o Espírito Que nos dá Poder Para mudar de vida E eu vou usar Aqui Eu vou ler Agora uma série De versículos Eu só quero Que você preste Atenção Jesus Cristo É a segunda Pessoa da trindade Jesus Cristo É Deus Mas no exercício Do seu ministério Terreno Você vai ver O quanto Que Jesus Cristo O quanto Que Jesus Cristo Clamou pela ação Do Espírito Santo Na vida dele Eu vou ler aqui Uma série de versículos Presta atenção Eu vou começar Em João 7,37 Fica comigo Nós vamos orar em seguida No último dia E mais importante Dia de festa Jesus levantou-se E disse Se alguém tem sede Vem a mim E beba Quem crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de águas vivas Ele estava se referindo Ao Espírito Agora eu quero ler Efésios 1,13 Perdão, perdão, perdão Lucas 3,16 João respondeu a todos Eu os batizo com Mas virá alguém Mais poderoso do que eu Tanto que Não sou digno Nem de derramar As correias Desamarrar as correias Das suas sandálias E ele os batizará com Espírito E com fogo Lucas 3,21 Quando todo o povo Estava sendo batizado Também Jesus o foi E enquanto ele estava orando O céu Se abriu E o Espírito Desceu sobre ele De forma corpórea Jesus foi tomado Pelo Espírito Como pomba Então veio do céu Uma voz que disse Tu és o meu filho amado Em ti Me agrado Lucas 4,1 Depois do batismo Olha o que diz o texto Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi Levado Porque quem está cheio Do Espírito É levado É levado Pelo Espírito Lucas 4,14 Jesus voltou Para a Galiléia Como? Como? No poder Do Espírito E por toda Aquela região Espalhou-se A sua fama Lucas 4,17 Foi lhe entregue O livro Do profeta Isaías Abriu E encontrou O lugar Onde está escrito O Espírito O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque Ele me ungiu Para pregar as boas novas Aos pobres Ele me enviou Para proclamar Liberdade aos presos E recuperação de vista Aos cegos Para libertar Os oprimidos Lucas 24,49 Eu lhes envio A promessa De meu Pai Mas fiquem Na cidade Até serem Revestidos Do poder Quem que ia trazer Esse poder do alto O Espírito Santo Atos 1,3 Depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se A eles E deu-lhes Muitas provas Indiscutíveis Que estava vivo Apareceu-lhes Por um período De 40 dias Falando-lhes Acerca do reino De Deus Certa ocasião Enquanto comia com eles Deu-lhes esta ordem Não saiam De Jerusalém Mas esperem Pela promessa De meu Pai Da qual falei A vocês Qual é a promessa? Pois João Batizou com água Mas dentro De poucos dias Vai chegar algo novo Vocês serão batizados Com? O Espírito Santo Atos 1,8 Mas receberão poder Quando o Espírito Descer Sobre vocês E quando o Espírito Descer Não tem como segurar Serão minhas testemunhas Eitaquera Guaianazes Cidade Tiradentes Saúde Tatuapé Carrão Mogi Suzano Minas Gerais Manaus Serão minhas testemunhas Jerusalém Judéia Samaria E até os confins da terra Atos 2,4 E todos ficaram Cheios Do Espírito Santo E começaram a Falar Em outras línguas Conforme o Espírito Os capacitava Atos 4,8 Então Pedro Então Pedro Cheio do Espírito Santo Diz-se-lhes Autoridades Diz-se-lhes Autoridades E líderes Do povo 4,31 Atos 4,31 Depois de orarem Tremeu o lugar Onde estavam reunidos E todos ficaram Cheios Do Espírito Santo E anunciavam Como? Como? Corajosamente A palavra de Deus 1 Coríntios 2,3 E foi com fraqueza E temor E com muito tremor Que estive entre vocês A minha mensagem A minha pregação Não constituíram De palavras persuasivas De sabedoria Paulo está falando Eu estou quase morrendo Mas eu não usei sabedoria Para falar com vocês Eu não usei técnica de coach Eu não usei método De crescimento mental Eu não usei PNL Eu não usei teologia positiva Mas consistiram De demonstração Do poder Do Espírito Para que a fé Que vocês têm Não se baseasse Na sabedoria humana Mas do poder Levanta a mão para cá 1 Tessalonicenses 1,5 Porque o nosso Evangelho Não chegou somente A vocês em palavra Mas também em poder No Espírito Santo E na plena convicção Vocês sabem Como procedemos Entre vocês Em seu favor Fica de pé Cadê o Espírito Santo? Cadê o interesse Por Ele? Sabe qual é a conclusão Que eu chego? Que uma igreja Sem o Espírito Santo Não é nada Que uma pessoa Sem o Espírito Santo Não é nada É crente Nutella É crente de férias Não vence demônio Não aguenta a cara feia O seu nível O seu nível de resistência Vem do Espírito Santo Amanhã Segunda-feira Vai ter um monte De coisa Para drenar você Amanhã Haverá planos Enormes do inferno Para tirar de você A alegria da salvação Para você pecar Para você desistir Para você olhar para trás Para você negar a fé Para você desanimar Para você parar Para você pecar Para você falar O Evangelho é qualquer coisa Para você ficar preso Nas suas próprias desejas E nesta manhã Se você tem entristecido O Espírito Santo Em nome de Jesus Se nós desobedecemos A sua presença Se nós negligenciamos A sua presença Se nós quebramos A comunhão Hoje é dia De nós recuperarmos A comunhão com o Espírito Ah pastor Eu falei palavrão Ah pastor Eu estou mergulhado No pecado Porque não adianta Ter poder do Espírito Vivendo uma vida Bel prazer Não adianta Querer ter poder do Espírito Se quando eu coloco Pela fora Eu sou tudo Menos alguém Cheio do Espírito É ser cheio do Espírito No trânsito É ser cheio do Espírito Na internet É ser cheio do Espírito Cuidando da esposa Do filho Do marido É ser cheio do Espírito No trabalho É ser cheio do Espírito Em todos os lugares Não apague o Espírito E como é que eu Alimento o Espírito Fala comigo Oração e palavra Oração e palavra Você acabou de ouvir a palavra Então agora nós vamos orar Nós vamos orar Porque eu quero uma vida nova Nós vamos orar Porque eu quero ser tomado Pelo Espírito Santo Satanás pode colocar A mangueira que for Tem fonte dentro de mim Ele pode sugar o que for Pode sugar o que for Pode me estressar como for Pode tentar me prejudicar como for Tem uma mangueira Fora Sugando Mas tem uma fonte dentro Tem uma fonte Eu quero dizer pra você Que você vai alimentar A tua família Meu irmão Não fica chorando As pitangas não Ai pastor Eu não aguento mais Você aguenta assim Porque você tem uma fonte Ai pastor Se isso continuar mais um mês Eu vou morrer Você não vai morrer não Porque sempre haverá recurso pra você Eu vou dizer uma coisa pra você O teu limite O teu limite É inesgotável Porque você tem uma fonte Que repõe todos os dias O que você perde Todos os dias O que você perde Repita comigo Todos os dias O que eu perco Todos os dias Todos os dias Você vai chegar em casa exausto E vai acordar renovado Fecha os seus olhos Eu queria que você pedisse perdão Ao Espírito Santo Por você talvez ter se afastado dele Fala Espírito Santo Me perdoa Me perdoa Senhor Porque se eu entristeci o Senhor Se eu entristeci a sua presença Me perdoa Senhor Se eu tratei a tua obra De forma relaxada Me perdoa Senhor Se eu parei de me interessar Pelas coisas do Espírito Fiquei tão preso Em coisas banais Fiquei tão preso Em coisas pequenas E me deixei perder Me perdi Me perdi na oração Me perdi no temor Me perdi Me perdoa Espírito Santo Comecei a dar valor Pra coisas que Idiotas Coisas que não importam Me perdoa Espírito Santo Me perdoa Eu preciso renovar Minha aliança contigo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa E após pedir perdão Com os olhos fechados Começa a dizer Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Glória a Espírito Glória a Espírito Glória a Espírito Glória a Espírito Eu não tenho muito tempo Eu tenho que encerrar Esse culto rápido Mas você vai continuar Esse culto na sua casa hoje Você vai continuar Esse culto na sua família hoje Você vai tirar esse dia Pra adorar o Espírito Santo Você vai falar com Ele De manhã no café Você vai falar com Ele No almoço Você vai falar com Ele Na hora do estresse Você vai falar com Ele Na hora da agulia Você vai falar com Ele Na hora da insegurança Você não vai dar valor para o que não presta Você vai falar com o Espírito Você vai ser marcada pelo Espírito Você vai andar no Espírito Você vai ver coisas espirituais Você vai parar de ver demônio Você vai parar de ver geladeira andando Você vai parar de ver demônio atrás de cortina Para começar a ver poder de Deus na sua vida Para começar a ver o cuidado de Deus na sua vida Para começar a ver o poder que emana da fraqueza O poder que emana no fundo do poço O poder que emana do labirinto O poder que emana da encruzilhada Uau, que benção Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação Se você ouviu a voz de Deus com humildade Tenho certeza que algo já está brotando no seu coração Que o Senhor te abençoe Se você puder, me siga nas redes sociais Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você Até a próxima Tchau 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 Tchau